Um site que monitora a saúde do único bioma exclusivamente brasileiro, a Caatinga. São dados históricos, mapas interativos, imagens de satélites e geração de informações mensais sobre chuvas, solo e vegetação de um patrimônio biológico que não pode ser encontrado em nenhum outro lugar do planeta. O Cima Caatinga, que também gera alertas sobre seca, degradação ambiental e desertificação, é aberto ao público em geral, mas é feito principalmente para embasar as políticas públicas relacionadas ao bioma. O Cima Caatinga é um instrumento extraordinário, pela possibilidade que ele dá a não só pesquisadores, estudantes e gestores de ter acesso a informações fidedignas em relação à pluviosidade e à cobertura vegetal desse bioma Caatinga que é tão nosso. Então, o fato de nós termos essas fotografias o mais fidedigno possível, isso vai possibilitar que políticas públicas sejam elaboradas para que aquelas populações do semiárido possam conviver e possam, na verdade, viver a realidade daquela região. O sistema de alerta e monitoramento para a vegetação da Caatinga foi concebido no sentido de que a região semiárida brasileira, que é formada por mais de 10 milhões de habitantes, necessitava de um sistema para monitorar essa cobertura vegetal e utilizando imagens de satélite. Então, nesse sentido, o Laboratório de Análise e Processamento de Imagens da Universidade Federal de Alagoas e o Instituto Nacional do Semiárido desenvolveram uma ferramenta através de uma plataforma a qual permite monitorar a cobertura da vegetação do bioma Caatinga, não só espacialmente, mas também por municípios. É importante esse sistema de alerta e monitoramento para a cobertura vegetal da Caatinga, porque permite ao pequeno agricultor, principalmente a agricultura familiar, que compõe 90% da região semiárida brasileira, ter acesso a informações do ecossistema da Caatinga e também dos padrões de prestação, os quais são fundamentais para a agricultura familiar no semiárido brasileiro.